Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, né? A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é a destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, por isso eu te chamo, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massu, põe a voz do Edinho aí, que hoje é terça, eu gosto de ouvir o Edinho. Com vocês, Nicomedes Felício. Muito bem, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo, terça-feira de 27 de fevereiro de 2024. Esse fevereiro termina não, viu, gente? Termina que dia de fevereiro? Mês que vem, né? É, que dia, 27 hoje, termina que 29. Quem nasce dia 29 faz aniversário só de 4, 4 anos. 27 de fevereiro de 2024, e o BG já está com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, que fica instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Elvamar, em Governador Valadares. Eu aproveito essa imagem sensacional para cumprimentar a turma da engenharia da TV Leste. Alô, Cleferson, Cleferson Stork, alô, José João, alô, Jonathan Bittencourt, alô, Pedro Paulo Pepe, alô, Leandro Marroquino, está fazendo um serviço ali no camarim, pesado, pesadíssimo, acabei de encontrar com ele ali. Alô, Marroquino, tamo junto! Olha o Elvamar aí, ó. Eita, nós! O Gabigol já foi na senha lá, ó. Ele gosta. Aguaceira e chuvarada. É, mas tem um sol aqui, né? É, ó o rio Calda Lousa aí. Olha lá a Lamonier, ó. Se construiu uma pista na beirada ali do Elvamar, dá pra você fazer caminhada ali, não precisa ser lá na ilha, não, é? Caminhada do lado de cá, no meio das árvores ali, ó. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando os bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. Lá no fundão, dá pra ver um pedaço do centro. Olha o Carapina, lá no topo lá, Lamonier. Dá pra ver pela fé lá, ó. Lá no fundo é o Carapina. E o bairro São Pedro tá atrás daqui, tem um prédio ali, não é, Gabigol? Lá atrásão é o bairro São Pedro. Dá pra ver daqui, fi. A temperatura pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 99%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó.